Olá, estamos de volta com o Jornal Panorama, que te mantém informado sobre o que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque, mantido o veto à matéria que proíbe exposições artísticas com nudez em espaços públicos. Alcoolismo é tema na Comissão de Política sobre Drogas. Deputados agendam audiência pública para debater sobre violência em fundão. Na primeira sessão após o Carnaval, o tema nudez em espaço público voltou à tona. A repórter Nicole Esposito acompanhou a sessão e conta como foi a votação do veto ao projeto de lei de autoria do deputado Euclides Sampaio. Luciana, 17 deputados votaram a favor e 9 contra o veto total do governador Paulo Artunghi ao projeto que pretendia proibir exposições com nudez ou teor sexual nos espaços públicos do Estado. Com o resultado, a matéria acabou arquivada. Essa votação foi acompanhada por muitas pessoas aqui da galeria do plenário. Entre elas, segmentos religiosos a favor da proposta e também artistas contrários à iniciativa. Um deles chegou a baixar as calças e foi retirado pela segurança da casa aqui da galeria do plenário. O autor da proposta, o deputado Euclides Sampaio, diz que a matéria é uma defesa da família e avalia que houve pressão do governo para que os deputados votassem favorável ao veto. Foi uma votação forçada, à base da pressão. Mas eu aprendi que perde uma votação quem vota mal, quem vota errado. E os 9 deputados que votaram contra o veto votaram com a família, votaram com as crianças e votaram com a justiça. O governo argumenta que o projeto é inconstitucional. É facultado ao governo federal, ao Congresso federal, a manifestação sobre projetos culturais e artísticos. Não cabe o âmbito, o ente federal do Estado legislar. Não é competência da Assembleia, não é competência do governo do Estado legislar sob exposição. Então o governo do Estado, quando tratou o veto, não tratou do mérito do projeto, tratou do mérito jurídico do projeto e por isso o veto. E nós, ao avaliarmos o veto, fizemos a mesma avaliação assessorada pela Procuradoria da Assembleia Legislativa. Deputados que votaram a favor do veto também justificaram o posicionamento. Nós já temos na legislação hoje, sobretudo no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal, que pune qualquer ato lebedinoso, pornográfico, que envolva crianças, adolescentes, enfim. Isso já está na lei hoje. Então, se isso está acontecendo, basta fazer a lei cumprir. Hoje, se nós tivéssemos uma atenção muito maior, quem tanto proclama que está defendendo a família, está defendendo as crianças, nós precisamos criar mecanismos para que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja rigorosamente cumprido. E isso vai proteger de verdade a criança, não só de pornografia e de outros atos, mas vai salvar milhares ou milhões de crianças e jovens pelo Estado e pelo país afora. O governador, ele não entrou no mérito do projeto apresentado pelo nosso colega Euclério Sampaio. Ele simplesmente se baseou no parecer da PGE, ou seja, na Procuradoria do Estado, que foi pela inconstitucionalidade. E analisando bem o projeto e a sua análise jurídica, nós entendemos que realmente era um projeto inconstitucional. Nessa segunda-feira, também teve a Tribuna Popular, o espaço que é reservado à participação da sociedade durante as sessões ordinárias. O professor Mauro Lúcio de Oliveira fez críticas à gestão da rede estadual de ensino. O que está acontecendo com a educação do Estado do Espírito Santo é uma aberração. A gente não está tendo investimentos. A gente tem um secretário de educação que é economista e o que ele tem feito? Fazendo economia dentro da educação. A educação, ela tem que ser prioridade, porque a vida das pessoas, ela muda através da educação. A sociedade, ela vai mudar através da educação. A desigualdade social, ela vem diminuindo através da educação. Se não há investimento na educação, não há. Não há diminuição da desigualdade social e a sociedade, ela piora. O jornal Panorama faz um rápido intervalo e já já volta com mais informações sobre o trabalho das comissões. Olá, estamos de volta com o Jornal Panorama. A Comissão de Segurança realizou a primeira reunião ordinária deste ano, entre os assuntos tratados, a violência em Fundão e o projeto do Governo do Estado para reestruturar a Polícia Civil. A Comissão de Segurança vai promover uma audiência pública voltada para a prevenção e combate à violência no município de Fundão. Aprovada em reunião ordinária, a audiência será realizada em Praia Grande no dia 9 de março, às 7 da noite. A comissão deliberou, a pedido do deputado Euclério, essa reunião em Praia Grande para tratar dos temas dos altos índices de violência naquela região. Então, foi votada aqui hoje e isso vai acontecer em uma data pré-definida do dia 9 de março. A reestruturação da Polícia Civil por meio de um projeto de autoria do Governo do Estado também entrou na pauta de discussão. A proposta ainda não foi enviada à Assembleia Legislativa pelo Governo do Estado. O Colegiado de Segurança segue em diálogo com o Governo para que o projeto de lei contemple demandas da categoria. Esse projeto já está praticamente definido pelo Governo, está vindo para essa Casa de Leis. Eu acredito que no próximo mês já chegue, ou ainda esse mês já chegue, para que seja analisado. Já houve conversas da comissão com o Governo do Estado, para que esse projeto possa atender os pleitos aqui reivindicados pela Polícia Civil. E eu acredito que em breve estará sendo votado por essa Casa, que é o anseio dessas pessoas que aqui estão acompanhando todas as audiências dessa comissão. E é onde o deputado Juscelino Lopes, que preside essa comissão, tem feito um brilhante trabalho à frente dessa comissão, intermediando entre o Governo e as categorias. O alcoolismo e sua relação com a violência e com a família. Esse assunto, que traz dor para milhares de pessoas, foi discutido pela Comissão de Política sobre Drogas, com membros de entidades de apoio aos dependentes de álcool, representantes da Defensoria Pública e do Governo do Estado. Um problema relacionado às famílias do Estado. Assim, os representantes dos Alcoólicos Anônimos e do Alanon, a Associação de Amigos e Parentes de Alcoólicos, tratam o alcoolismo. Eles estiveram na reunião da Comissão de Política sobre Drogas da Assembleia, para contar experiências e apresentar o trabalho. A família fica emocionalmente abalada. Ela perde a autoestima, ela perde a centralidade das coisas. O A.A. tem 82 anos e só no Estado são 100 grupos. A instituição está em 180 países e tem mais de 3 milhões de membros. Também estiveram na reunião representantes da Subsecretaria de Estado de Política sobre Drogas e Defensoria Pública. Tem que ter uma ação educativa, que alcance as escolas, que trabalhe aqueles que estão vindo para uma futura geração. Mas também, aqueles que já avançaram e estão dependentes, precisam de uma ação para voltar a sua autonomia de vida, porque só foram para dependência por falta de autonomia. E é dentro desses mecanismos de ação que o Estado procura se organizar junto com a sociedade civil e ganhar importância, porque me parece que não há muita importância. Para o presidente da Comissão, deputado Padre Honório, a questão do alcoolismo é diretamente relacionada à violência. Superar a violência significa também superar essa questão do vício, que muitas vezes o vício é a fonte de toda a violência causada dentro de uma família. Então, por isso, nós estamos trabalhando essas reuniões e hoje nós tivemos aqui a A e a Lanon, na próxima segunda-feira outros grupos, e vamos durante todo o ano trabalhar esse tema e, com certeza, levando à comunidade a oportunidade de encontrar uma solução e salvar uma vida que muitas vezes quase que não tem mais autoestima, que não tem mais um horizonte a alcançar e o alcoolismo pode ajudar muito essa pessoa a se reencontrar e também o Alanon pode ajudar muito essa pessoa a se reencontrar. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Continue com a programação da TV Assembleia, o seu canal cidadão. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.